Taurinos, como será para vocês aí essa semana que vai de 29 do 6 a 5 do 7? Então, como será para vocês essa semana? Vamos lá. As cartas que os artes sempre cagam a boa notícia para vocês, muita energia positiva. Essa é a carta da mulher e a carta da raposa. A carta da mulher e os taurinos favorecem as mulheres do filho de touro essa semana, principalmente as solteiras aí, viu? Estão com aquele espírito de liberdade, né? Estão também sedutoras, podendo pintar pretendente na vida de vocês aí, solteiras e touro, viu? A carta da raposa aqui para acusar vocês em relacionamento aí, a carta pede alerta, né? Então, essa semana, cuidado com pessoas próximas tentando interferir nesse brilho de vocês essa semana, que vocês estão vendo muito amor de união. Então, isso atrai maus olhares. Então, cuidado com pessoas próximas tentando afetar isso. Mas o importante é que vocês estão com muita força essa semana e vão tirar isso de letra, viu? Trabalho, energia positiva. Essa é a carta da aliança e a carta dos lírios. Essa semana é excelente para vocês estar aí na área do trabalho, né? Porque a carta da aliança, ela fala de união, parceria. Tanto você trabalhando como desempregado, pode surgir essa semana oportunidades de crescimento na vida de vocês, profissional e financeira, viu? Então, com certeza, ela pode pintar projetos de parceria, convites. Tanto que saiu também a carta dos lírios, ela fala, né? Luz, proteção divina, momento de equilíbrio mental, físico no seu trabalho, momento de muita criatividade. E como pode pintar oportunidade de crescimento da sua vida aí, viu? Entrando no dinheiro também. Saúde, muita energia positiva. Que os atos sempre tragam as boas notícias para vocês, taurinos. Vamos lá, como será essa semana. Na saúde, saiu a carta do homem e a carta aqui da carta. A carta do homem, né? Apavorece aos homens do signo de touro. Na saúde, momento de muita vitalidade e disposição. E você está cuidando certinho aí da sua saúde, viu? Tanto que saiu a carta aqui da carta, ela remete à parceria, convite. Então, esse é o momento em que vocês, taurinos, no geral, vocês estão se cuidando bem, viu? E está com muita disposição, muita saúde. Feliz 2020, bravo.